Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Mulher gosta de ficar bonita. Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão, eu irei. Eu vou seguir a minha fé. Tenho a certeza da vitória. Fonte de virtude que faz o milagre acontecer. Quem vai calar o meu coração, eu vou romper a multidão. Me prostrarei pra te alcançar, o meu milagre vai chegar. Quem vai calar o meu coração, eu vou romper a multidão. Te mostrarei pra te alcançar, o meu milagre vai chegar. Quanto tempo te esperei, Senhor. Já bati em tantas portas, em vão. Sei que só o teu poder pode acabar com minha dor. Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão, eu irei. Eu vou seguir a minha fé. Tenho a certeza da vitória. Fonte de virtude que faz o milagre acontecer. Quem vai calar o meu coração, eu vou romper a multidão. Me prostrarei pra te alcançar, o meu milagre vai chegar. Quem vai calar o meu coração, eu vou romper a multidão. Me prostrarei pra te alcançar, o meu milagre vai chegar. Eu sei que vai. Jesus está passando aqui. Jesus está passando aqui. Ele está passando aqui. É hora do milagre. Hoje eu sei que a virtude dele sairá. Hoje eu sei que a virtude dele sairá. A cura vai te encontrar. Hoje eu sei que a virtude dele sairá. Receba a cura. Receba o milagre, Senhor. Hoje eu sei que a virtude dele sairá. Quem vai calar o meu coração, eu vou romper a multidão Me prostrarei pra te encontrar, o meu milagre vai chegar Quem vai calar o meu coração, eu vou romper a multidão Me prostrarei pra te alcançar, o meu milagre vai chegar O meu milagre vai chegar O meu milagre vai chegar Felicidades pra você que tá acompanhando o nosso espaço e tá fazendo aniversário Que Deus te abençoe e te guarde E a palavra é de orientação pra você preservar o seu coração Tá aí no vídeo, guardei no coração a tua palavra Para não errar o alvo, para não pecar contra ti Salmo 119, versículo 11 Felicidades! Põe em fileiras os astros no céu e o chama pelo nome Ele é glorioso, ele é poderoso Põe em fileiras os astros no céu e o chama pelo nome Diz ao mar Diz ao mar, aqui te detenhas Da forma aos montes Diz ao mar, aqui te detenhas Soprou em minhas narinas a vida Que devo a ele Sonhou pra mim um sonho tão lindo Vivo pra ele O que fazer diante de um Deus tão glorioso O que dizer com palavras? O que dizer com palavras? Se até a intenção conhece Adorar, adorar, adorar e orar contrito Nós te adoramos, Deus Nós te adoramos, Deus Adorar, adorar e prostrado ficar vendido Você pode levantar a sua mão e adorar É claro que ele é o Deus da tua vida Ele soprou o fôlego da vida sobre as nossas vidas E é por isso que nós estamos aqui Adorar ao reino dos reis O Senhor dos senhores O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras? Se até a intenção conhece Se eu vou te adorar Adorar, adorar, adorar Adorar e orar contrito Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar e orar contrito Adorar, adorar 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 contrito Esse é o nosso espaço feminino e você está acompanhando o programa onde a gente abre a palavra e reflete nessa palavra, pensa nessa palavra, medita nessa palavra. Eu sou Marcia Costa e nesse bloco é o bloco em que a gente dedica tempo, investe esse tempo para poder ser curado, para poder ser alimentado, para poder ser edificado, para poder crescer em fé. Porque esse é o objetivo de estarmos aqui meditando na palavra de Jesus, não é a minha palavra, é a palavra de Jesus. E no momento em que você ouve essa palavra, no momento em que você está acatando essa palavra que não é a minha, é a de Jesus, para o seu coração, você vai ser curada, fisicamente, emocionalmente. No momento em que você ouvir dessa palavra, as áreas da sua vida que estão parecendo um nó, elas serão completamente resolvidas, porque essa palavra tem poder para isso. Para resolver, para esclarecer, para ajudar, para orientar, porque é a palavra do teu pai, é a palavra de Jesus. Hoje eu quero com você meditar sobre esse convite de Jesus, de guardar, de preservar, de cuidar do coração. E é essa a nossa caminhada hoje. Mas não deixa ficar só hoje, não. Faz uso dessa palavra, para essa palavra permanecer no teu coração. E no desdobramento da tua vida, porque a Bíblia, ela não é só para ficar numa teoria, não. A Bíblia é para a vida diária. Na hora que você estiver lá fora, na hora que você estiver em qualquer momento da sua vida, e que tiver que tomar uma decisão, que tiver que fazer uma escolha, usa essa palavra para proteger o seu coração. Vou entrar nessa discussão com essa pessoa, isso vai me levar aonde? Vai gerar aborrecimento, vai gerar um caos na minha vida. Vou ficar aqui guardando essa ofensa por quê? Vou ficar aqui entrando numa de agasalhar, abraçar, essa mágoa por quê? Hoje, o convite de Jesus para a gente, e que tem sido o pão que tem me alimentado, porque Deus tem trabalhado comigo no meu coração. Filha, guarda teu coração. Essa ofensa vai permanecer no teu coração por quanto tempo? Você vai deixar? Filha, essa palavra dura que você ouviu, você vai deixar guardada no teu coração? Então, hoje, preserve, guarde, cuide do seu coração, que seja para sempre, para toda a sua vida. Olha a orientação da palavra que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, acima de tudo, acima de ganhar dinheiro, acima de ter boas amizades, acima de qualquer coisa, guarda, cuida, preserva o seu coração. Cuida dele, mas não é só do coração físico, não, é do teu coração interior. Esse coração fala das emoções, fala do lugar onde é a sede dos teus pensamentos, das suas emoções, pois dele depende toda a sua vida. Que maravilha, não é? Que orientação. Então, se depende toda a nossa vida, o que está sendo internalizado, o que está sendo guardado, é hora de começar a fazer uma grande reforma no coração. Sabe quando você vai nas ruas e tem escrito assim, uma plaquinha assim, é desculpe o transtorno, estamos em reforma? Muitas vezes é hora de colocar essa plaquinha na nossa vida, ó, dá licença, mas agora eu tenho que dar uma paradinha aqui, e eu tenho que investir no que está acontecendo dentro de mim, no meu coração. E sabe esse convite de preservar o coração, que nós estamos meditando, significa guardar, guardar mesmo, guardar no sentido de conservar, no sentido de vigiar, ficar atento, no sentido em que você pode, ao vigiar, ao guardar, ao conservar, ao cuidar, você evita danos, evita que o teu coração seja um armazém de coisas que não prestam. E tudo que você deixa recepcionar no teu coração, vai afetar a sua visão. É, sabe, muitas vezes nós estamos vivendo a vida de uma forma muito pessimista, muito murmuradora, muito amedrontada, sabe por quê? Porque todo dia você permitiu que alguma coisa entrasse no teu coração. uma má notícia, uma dúvida de alguém, um receio da outra pessoa, um medo de uma outra pessoa que você pegou para você, um problema que não era seu, que você trouxe para você e pegou para você, ou uma tragédia que aconteceu na vida de alguém. Por exemplo, muita gente, às vezes, não quer casar, não quer entrar num relacionamento afetivo, sério, bonito, saudável, porque ouviu a história de que fulano não foi bem no casamento, beltrano não foi bem no casamento, então eu estou comparando aquilo ali, eu vou pegar aquela informação e vou guardar para mim, e vou agasalhar aqui dentro. Aí na hora de ver o casamento, a minha visão fica corrompida por aquelas histórias todas ruins que eu ouvi. Está vendo a importância de você preservar o seu coração, de você cuidar, de você guardar, de você conservar e vigiar o que é que você tem deixado entrar e se instalar, vai afetar a sua visão, vai afetar a sua audição. Na hora em que você ouvir alguma coisa, você já vai partir de todas aquelas crenças que já estão aqui dentro de você. Na hora em que você ouvir, o teu ouvido vai ficar afetado por todas aquelas informações, aquelas crenças. Então, quando você ouve, você recepciona, e se for ruim, você está agasalhando coisas que vão interferir em todas as suas percepções, em tudo que você vê, em tudo que você ouve. Hoje é dia de fazer o que está no Salmo 119, o versículo 11. O salmista, ele disse ao Senhor, Senhor, sabe o que eu guardei no meu coração, sabe o que eu conservei no meu coração? A tua palavra, para não pecar contra ti, para não andar errando o alvo. Salmo 119, versículo 11. O salmista, quando ele diz assim, eu guardei a palavra, ao invés de guardar a ofensa, ao invés de guardar o medo, ao invés de guardar a insegurança, o ódio, a dúvida, eu vou é guardar o que vai me fazer andar de uma forma boa nessa vida. Eu vou guardar essa palavra de Jesus que fala do amor dele para mim, que fala que eu tenho autoridade para perdoar, que fala que eu tenho autoridade para viver uma vida mais suave. Então, eu vou guardar essa palavra, porque ela é que me faz andar de forma que eu não erre o alvo. Porque pecar, sabe o que é pecar? É errar o alvo. E como é lindo quando a gente tem conteúdos dentro do nosso coração que nos ajudam a não errar o alvo. A não errar o alvo tão importante. Hoje é dia de estar com o coração cheio dessa palavra para você não errar o alvo. O que está dentro do teu coração hoje que está te fazendo errar o alvo? Errar o alvo, quando você retém o perdão, você está errando o alvo. Porque o alvo certo é você perdoar logo. Ser ágil em perdoar. Errar o alvo é você ficar deixando o medo tomar conta de você e não dar o passo seguinte. Isso é errar o alvo. E o que o Senhor quer é que o teu coração seja um depósito de coragem. Sabe quando o Paulo escreve ali para Timóteo? Não está no vídeo não. Porque agora que me trouxe, porque a palavra guardada no nosso coração ela é assim, né? Ela flui, faz a gente trazer a memória. E Paulo na carta que ele escreve para Timóteo no capítulo 1º na segunda carta no capítulo 1º versículo 7 ele diz assim Timóteo Deus nos deu um espírito não é de medo não não é de receio não que faz a gente errar o alvo não Deus deu um espírito para estar aí depositado no teu coração sabe o que? amor equilíbrio e poder então é dia de guardar essa palavra dentro do nosso coração para a gente não errar o alvo a palavra do nosso pai que faz a gente ter coragem para dar o passo seguinte que faz a gente ser ágil para fazer o que é certo e não fazer o que é errado guarda teu coração guarda teu coração nessa palavra conserva o teu coração nessa nessa força nessa vitalidade nessa saúde que é aquilo que Jesus tem para você na sua palavra não se distancia disso não não deixe teu coração ser uma terra onde só cresce desordem sabe só cresce aquilo que não vale a pena eu quero com você estar internalizando também o entendimento de que preservar o coração das preocupações é muito importante porque preservar o coração das preocupações evita muitos danos e esse é o caminho que está aí para você anotar nessa tarde aí no seu vídeo preserve o seu coração das preocupações acreditando acreditando no cuidado do teu pai enche o teu coração da certeza do cuidado do teu pai e isso vai expelir vai tirar a preocupação que quer vir se instalar a preocupação é como uma semente se você deixar ela germina se você deixar a preocupação cair na terra do seu coração ela vai germinar e dela vai surgir medo dúvida insegurança vai surgir vai surgir covardia vai surgir uma série de ervas daninhas digamos assim vai surgir uma série de coisas que tóxicas que vão desajustar desequilibrar você então preserve o seu coração das preocupações acredite no cuidado do pai olha o que tem em Mateus que está ali contido em Mateus no capítulo 10 os versículos 30 e 31 nesse capítulo de Mateus 10 é muito lindo se você quiser dedicar tempo nesse capítulo você vai ver que Jesus escolhe os 12 apóstolos e depois ele instrui esses apóstolos e ele está falando nesse capítulo 10 sobre o cuidado dele e esse versículo 30 os versículos anteriores ele coloca sobre olha não tenha medo daqueles que vão querer prejudicar vocês ferir o corpo de vocês mas olha só eu estou cuidando de vocês e aí Jesus no versículo 29 aí tem o versículo 30 mas no versículo 29 ele está falando de venda de pardais os pardais eram eram aves que eram usados e eles e naquela época eles eram muito baratos e nenhum deles o Senhor Jesus estava dizendo que nenhum desses pardais por mais baratinhos que fossem eles cairiam do céu sem o consentimento do Pai aí Jesus coloca esse texto que está no vídeo até o cabelo da cabeça de vocês vocês são tão preciosos vocês são tão importantes que até o cabelo da cabeça de vocês são contados ou seja eu estou olhando atentamente para vocês portanto não tenham medo vocês valem mais do que aqueles pardais que nossa são tão baratinhos mas vocês não vocês são preciosos demais você já imaginou que isso é tamanho cuidado olha o Senhor Jesus está apontando para você e para mim que por mais que você tenha pouco ou muito cabelo qual seja a espécie do seu cabelo ele sabe até desse detalhe já viu que tem tem gente que não está nem ligando para o cabelo pega uma máquina raspa tudo estou nem aí para cabelo que negócio de cabelo aí você vê Deus falando Jesus falando que ele sabe mesmo que você nem ligue para a quantidade de cabelos que você tem na sua cabeça ele se importa com você a ponto de saber detalhes do que você até nem liga ou do que você até nem sabe sabe ele sabe exatamente o que você precisa o cuidado dele é tão importante é tão especial é tão detalhado sobre você ele sabe o que você não tem nem ideia do que precisa sabe o livramento hoje que você não tem nem ideia que está vivendo mas ele já te supriu com esse livramento esse livramento que você não está nem sabendo o que precisa é a demonstração do cuidado dele então se ele cuida assim de você por que deixar a preocupação entrar no teu coração olha o texto seguinte de Mateus 6 nesse capítulo você encontra nesse capítulo 6 que eu também recomendo que você leia o capítulo todinho para você ter ideia do texto e do contexto porque senão vira um pretexto para confusão na sua vida no capítulo 6 de Mateus você vai ler a partir do versículo 25 sobre as ansiedades da vida e Deus e Jesus falando assim para a gente olha se Deus veste a erva do campo que hoje existe nossa é uma coisa tão sem sentido sem importância para muita gente hoje ela existe amanhã lançada no fogo mas mesmo assim Deus cuida e Deus providenciou ela será que ele não vestirá também muito mais a vocês homens de tão pequena fé portanto não se preocupem não deixa a preocupação se instalar no teu coração preserva o teu coração da preocupação porque Deus está cuidando de detalhes aqueles mínimos que você nem percebe talvez você diga assim o que vamos comer gente o que eu vou comer hoje como é que vai ser a minha vida amanhã o que eu vou o que eu vou beber como é que eu vou me vestir como é que eu vou viver minha vida olha as pessoas que não acreditam em Deus os pagãos é que correm atrás dessas coisas dessas preocupações mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas então busca primeiro o reino de Deus o governo dele busca primeiro conhecer o cuidado dele o cuidado a atenção dele a justiça dele sobre a sua vida todas as outras coisas vão ser acrescentadas porque ele está cuidando de você esse nosso Deus é lindo né ele está falando para a gente hoje que você ficar preocupado vai causar no teu corpo físico um monte de desgaste uma série de desgastes eu estava lendo uma pesquisa falando que reclamar faz mal para o cérebro no cérebro acontecem mecanismos elétricos chamados sinapses e essas sinapses quando acontecem porque cada sinapse é um pensamento colocado essa energia de forma negativa vai prejudicando o cérebro essas energias que deveriam ser positivas para fazer com que as sinapses se tornem cada vez mais saudáveis as reclamações as murmurações o tanto que você pensa pensamentos negativos vai causando no teu cérebro uma série de desajustes e desgastes isso pesquisa da neurociência colocada há pouco tempo isso para mostrar para a gente que nós não somos desassociados nós não somos fragmentados nós somos um todo e se você pensa um monte de bobagem e esse pensar são as suas emoções refletidas são as suas concepções refletidas e se essas e se esse pensamento já é negativo haverá emoções negativas também e essas emoções negativas elas vão produzir um efeito tóxico dentro do teu corpo aí vão começar a surgir aquelas doenças a pressão vai ficar alta as taxas hormonais vão ficar desequilibradas aí vão acontecer uma série aí você por que eu estou tão doente por que está pensando um monte de bobagem por que está deixando o teu coração ser um depósito de preocupação e detalhe o tanto que você se preocupa adianta alguma coisa vai adiantar você pensar e ficar preocupado com coisa que você não pode controlar com coisa que você não pode fazer deixa eu te dizer uma coisa nós somos seres limitados eu e você nós temos limites nós podemos ir até um determinado ponto aí a nossa preocupação quer te empurrar e te forçar de uma forma negativa de uma forma péssima a ir e a ultrapassar limites que você não pode o que que o Senhor Jesus te aconselha não vai adiantar nada você ficar preocupado então preserve o teu coração da ansiedade dessa ansiedade que quer te empurrar para um lugar que você não pode ir por quê porque você tem limites mas o teu Deus o nosso Deus é ilimitado então ele vai fazer o que você não pode fazer ai será que a doença vai voltar no meu corpo ai será que eu vou ficar doente ai será que esse exame ele vai dar alguma coisa ruim ai será que vai dar para pagar aquela conta ai será que eu vou para lá eu vou para cá preste atenção vai adiantar o que ficar assim nesse estado de ansiedade sabendo que você não pode lidar com aquilo não dá para controlar aquilo não é melhor deixar com aquele que pode todas as coisas não é melhor deixar na mão não é melhor você fazer o uso da sua autoridade de deixar na mão do pai o que só ele pode fazer é isso é autoridade é dizer Jesus eu tenho de ti recebido uma autoridade de entregar a autoridade de entregar para ti e descansar a autoridade de descansar que só tu és Deus e eu não vou andar ansioso e nem deixar o meu coração é nessa angústia nessa ansiedade eu vou preservar o meu coração eu tenho autoridade disso eu tenho autoridade de Jesus para preservar o meu coração dessa ansiedade e vou exercitar o que Jesus revela na sua palavra para mim exercite o que Jesus falou para você na sua palavra ele disse para você na sua palavra que ele é aquele que tem cuidado de você então eu vou preservar o meu coração nessa confiança nessa confiança de um Deus que está cuidando olha meu querido olha minha querida deixa eu lhe dizer não é querendo te agradar não eu estou falando o que é de Jesus para a sua vida ele vai nas áreas em que você não pode ir ele vai naquele coração que você não pode ir ele vai fazer aquilo que você está limitado a fazer então descanse sabe repreenda essa preocupação do seu coração arranque pela raiz mas não arranque só o talinho não quem cuida de jardim sabe né se você tirar o matinho e deixar a raiz dele lá vai voltar de novo agora você tem que arrancar pela raiz o que importa é você arrancar essa preocupação pela raiz e se ela voltar porque ela pode voltar não deixa ela se instalar como exercitando o que Jesus revela na sua palavra olha o texto de Mateus 6 ainda em Mateus 6 lembrando que a partir do versículo 25 de Mateus 6 Jesus nos orienta sobre toda a ansiedade da vida ele fala assim pra gente quem de vocês por mais que se preocupe por mais que fique ansioso por mais que se desgaste pode acrescentar uma hora que seja na sua vida vai adiantar o que perder essa noite de sono vai adiantar o que ficar intranquilo ligando pra Deus e o mundo querendo resolver tudo e não conseguindo nada vai adiantar o que então o Senhor Jesus te orienta não se preocupa não deixa teu coração ser um depósito de preocupação que vai te angustiar que vai tornar o teu dia péssimo não se preocupe com o amanhã com o futuro o amanhã ele traz as suas próprias preocupações basta cada dia o seu próprio movimento seu próprio mal Deus é lindo né ele é aquele que cuida da gente e sabe de uma coisa eu não estou falando isso só pra te agradar não eu não estou falando isso pra você se sentir melhor verdadeiramente vou me sentir melhor agora não eu estou falando isso pra você acatar você internalizar sabe por quê porque acontece comigo eu estou dividindo com você um pão que tem me alimentado tem sido a direção de Deus pra mim nesses momentos porque esse ano 2016 eu já disse pra você é ano de Jesus na nossa vida e eu tenho tido essa direção de Deus pra mim estou partindo com você esse pão filha guarda o teu coração filha guarda o teu coração preserva cuida vigia do que é que está querendo entrar no teu coração é bom é perfeito é agradável deixa entrar não é negativo é por isso que nós vamos orar agora juntas não deixa a dúvida entrar no teu coração dizendo assim não só se a Márcia orar que vai dar certo não, não, não preserva o teu coração nessa verdade eu sou ouvida assim como a Márcia a minha oração também é ouvida porque eu também sou amada assim como a Márcia deixa essa verdade entrar no teu coração pra você não errar o alvo vamos orar isso que o salmista nos convida pai nós queremos guardar o que vai nos abençoar nós queremos conservar preservar no nosso coração aquilo que vem de ti a tua palavra porque não queremos errar o alvo pai então no nome de Jesus no nome de Jesus que hoje o nosso coração esteja sendo por ti limpo de todas as mazelas de tudo aquilo que é tóxico de todas as emoções tóxicas de toda mágoa de todo ressentimento a estar agora arrancado pela raiz não vai adiantar sentir ódio dessa pessoa não vai adiantar sentir raiva dessa pessoa não vai adiantar ficar triste guardar rancor dessa pessoa não vai adiantar Senhor ficar preocupado ficar ansioso a gente já sabe disso por isso nós arrancamos na autoridade que o Senhor deu pra gente em nome de Jesus tudo isso do nosso coração e vamos agora plantar no nosso coração as sementes da tua palavra porque a gente não quer errar o alvo Jesus a gente quer aprender de ti que é manso e humilde Jesus a gente quer aprender de ti Senhor a colocar no nosso coração só o que vai nos fazer ficar cada vez mais suaves tranquilas caminhar nessa terra como tu nos orientou pai a tua palavra é tão linda tão maravilhosa e nós te agradecemos por ela só tu tens as palavras de vida eterna Jesus e são elas que tem privilégio que tem autoridade que tem direito de estar no nosso coração te agradecemos Jesus amém Frank é um viúvo que tem oito filhos quando ele reencontra Ellen sua namorada da adolescência os 30 anos em que não se viram somem imediatamente Ellen também é viúva e tem 10 filhos sem contar a ninguém eles decidem se casar mas as famílias não conseguem se entender principalmente pela diferença da criação que cada grupo recebeu enquanto que uns são disciplinados para os outros não existem regras com isso os filhos de Ellen não gostam de ter que dividir a mesma casa com um bando de arrumadinhos enquanto os filhos de Frank não gostam de ter os bagunceiros ao seu lado tentando resolver os problemas Frank e Ellen criam um plano que fará com que todos tenham que trabalhar juntos curta na tela os seus os meus e os nossos e os nossos redor vejo até onde chegou pensou até em desistir mas não recuou não recuou doer faz parte do processo Deus não prometeu um mar de rosas no caminho sofrer faz parte da história na história tem mar e também espinhos antes mesmo de você nascer Deus traçou sua vida Deus escreveu sua história se está doendo em você faz parte do processo faz parte da vitória aí dentro tem um coração que pulsa mais forte e na luta ainda é vida e a morte vem o seu chegou viveu bate coração que foi feito pra lutar adoração ao som das suas batidas bate coração agora é pra viver o segredo é adorar pra sobreviver bate coração que foi feito pra lutar adoração ao som das suas batidas bate coração agora é pra viver o segredo é adorar pra sobreviver já chegou ao limite já chegou ao limite mas aguenta firme use a sua fé não é hora de parar Deus te reanima receba a vida não pare de adorar receba a vida não pare de sonhar não pare de sonhar receba a vida não pare de crer nos vemos nos vemos aí pode ser é pra nós Senhor bate coração que foi feito pra lutar adoração ao som das suas batidas bate coração agora é pra viver o segredo é adorar pra sobreviver bate coração que foi feito pra lutar adoração ao som das suas batidas bate coração agora é pra viver o segredo é adorar pra sobreviver bate coração que foi feito pra lutar adoração ao som das suas batidas bate coração agora é pra viver o segredo é adorar pra sobreviver bate coração Agora são todas as suas batidas O segredo é adorar pra sobreviver Celebre o nome deste Deus maravilhoso Que faz você virou Pulsar, viver, vencer Puxar, viver, vencer Puxar, viver, vencer Puxar, viver, vencer Só tem um amigo aí que faz barulho Este livro ajudará a entender o maravilhoso plano de Deus para sua vida tanto para hoje quanto para a eternidade Uma vida com propósitos é um manual para viver no século XXI um estilo de vida fundamentado nos propósitos eternos de Deus e não tem valores culturais Entenda as propriedades da vida nas quais devemos nos concentrar durante nossa jornada neste mundo Adoração, comunhão, discipulado, serviço e missão Concentre nestes propósitos e sua vida florescerá e frutificará mais e mais Boa leitura! Música 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 Um homem atormentado por espíritos do mal Música Um poderoso rei tinha tudo menos paz E alguém o aconselhou Chame a Davi para tocar a harpa Música Então tocou Davi sua harpa Louvando ao Senhor E o som do seu louvor Fez o inferno se calar E o céu desceu naquele lugar Trazendo paz Trazendo paz ao rei Como é poderoso o louvor Ao som do seu louvor Ao som do seu louvor Ao som do seu louvor As prisões e as correntes que te prendem cairão por terra Ao som do seu louvor Enfermidades Enfermidades protestantes do inferno Enfermidades protestantes do inferno cairão por terra Enfermidades protestantes do inferno cairão por terra O som do teu louvor Música Então tocou Davi sua harpa Louvando ao Senhor E o som do seu louvor Fez o inferno se calar E o céu desceu naquele lugar Trazendo paz ao rei Como é poderoso o teu louvor Ao som do teu louvor As prisões e as correntes que te prendem cairão por terra Ao som do teu louvor Enfermidades protestantes do inferno cairão por terra Ao som do teu louvor Não há muralhas que fiquem na sua frente cairão por terra Então ouve Louve 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 ao Senhor Então ouve Louve Louve ao Senhor Acorder no teu louvor O Memorial da América Latina em São Paulo Recebe até o dia 30 de abril A exposição Turma do Chaves Com o cenário oficial do seriado mexicano Os fãs de Chaves Terão a oportunidade de conhecer o principal cenário do seriado E até mesmo entrar no barril que servia de moradia para o protagonista Dessa vez a exposição permitirá aos visitantes Entrar na casa do Seu Madruga e sua filha Chiquinha A entrada custa 10 reais Para outras informações acesse www.memorial.org.br Um exato Até a próxima Põe em fileiras os astros no céu E os chama pelo nome Diz ao mar, aqui te detenhas Dá forma aos montes Ele é glorioso, Ele é poderoso Põe em fileiras os astros no céu E os chama pelo nome Diz ao mar, aqui te detenhas Dá forma aos montes Soprou em minhas narinas A vida que devo a Ele Sonhou pra mim um sonho tão lindo Vivo pra Ele O que fazer diante de um Deus Tão glorioso O que dizer com palavras O que dizer com palavras Se até a intenção conhece Adorar, adorar, adorar e orar Contrido Adorar, adorar e prostrado Ficar vendido Você pode levantar a sua mão e adorar É clare que Ele é o Deus da tua vida Ele soprou o fôlego da vida Sobre as nossas vidas E é por isso que nós estamos aqui Adorar ao Rei dos Reis O Senhor dos Senhores O que fazer diante de um Deus Tão glorioso O que dizer com palavras Se até a intenção conhece Se eu vou te adorar Adorar, adorar, adorar Adorar e orar Contrido Adorar, adorar e prostrado Ficar rendido Te adorar Eu vou me prostrar Nós queremos te adorar, Senhor Te adorar A ti seja honra A ti seja glória Eu vou me prostrar Receba o nosso louvor E a nossa adoração Te adorar Rasgamos o nosso coração, Senhor Para declarar Que tu és O Deus da nossa vida Vou te adorar Vou me prostrar, Senhor A ti seja honra Am Real Am real Am real Amgi Amgrino